O que se tem de fato histórico? O que se tem de fato histórico é que no terceiro século da igreja cristã, a igreja, vamos colocar a igreja lá dos apóstolos, né? Sim. Então, no ano mais ou menos, no ano 300, no século 3, foi-se instituído o dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo. E aí vem um detalhe muito interessante, pastor, que é o seguinte. O dia 25 de dezembro, na cultura romana, no Império Romano, era o dia da festa do Deus Baco. Certo? Certo. Não era a festa do Deus Baco, que era uma festa popular em Roma, no Império. E aí a igreja, para tentar mudar o foco das pessoas para essa festa, instituiu a data do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Sim. O que muita gente pega isso, essa questão da festa do Deus Baco, é o seguinte. Ah não, eles incorporaram a festa do Deus Baco, que era o Deus do vinho. Mudou só o nome. Exatamente. Já mudou a fachada. Mas, na verdade, a tentativa da igreja era de mudar o foco. Mudar o foco da festa. Ó, vamos dar um exemplo hoje, para a gente entender. O que a gente tem em fevereiro? Carnaval. Carnaval. Certo. O que as igrejas evangélicas fazem no carnaval? Retiro. Retiro. Para quê? Para mudar o foco dos cristãos do carnaval. Sim. Então, vamos dizer que se institua no meio evangélico o dia do retiro. Sim. Que é o dia do carnaval. Sim. Com a tentativa de mudar o foco das pessoas. E pode ser que daqui uns mil anos, dois mil anos, o carnaval não exista, mas o que vai existir é o dia do retiro. Exatamente. Foi o que aconteceu. Exatamente. Entendi. Então, o que se tem em forma histórica é isso, que a igreja, ela instituiu a data do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, para mudar o foco da festa do Deus Baco, que era o Deus Romano, o Deus do Vinho. Certo. E aí, ao longo do tempo, ao longo dos anos, essa data, vamos dizer assim, ela foi ganhando outras formas, outros elementos. Sim. É o que na qual a gente conhece hoje. Exatamente. Atrás, se transformar no Natal que nós conhecemos hoje. Legal. Assim, vai falar um pouco desses elementos, sim. Mas, assim...